O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu os prazos de todos os processos que envolvam as calamidades do Rio Grande do Sul em andamento no tribunal. A medida vale também para casos que tiverem apenas advogados gaúchos. A decisão atende a um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil por causa dos impactos nas chuvas que assolam o Estado gaúcho. A ideia é evitar perdas pelas partes dos processos e a suspensão dos prazos é retroativa e começou a contar, então, desde a última quinta-feira, dia 2 de maio e vai seguir até a próxima sexta-feira, dia 10 de maio.